A vida, para completar a renda da família, ela vende títulos de capitalização. Com o dinheiro, ela compra remédios para uma doença crônica. Só que ontem, ela foi assaltada e ainda apanhou do bandido no ar. Nós estamos aqui no bairro Emaús, no Parque Industrial, mais precisamente, na rua Rio Trairi. Esta mulher, a senhora Eliane Pereira, foi alvo na tarde da quarta-feira de bandidos. Ela estava saindo aqui da casa dela, ela mora aqui nesse pequeno beco lá atrás. Estava saindo para vender na tal cap. Exatamente. Além de vender na tal cap, ela também vende algumas confecções, roupas íntimas, para poder ajudar no orçamento. E esse criminoso, armado com uma arma, armado com um revólver, agiu de forma violenta. Inclusive, atingindo o rosto desta mulher, que está aqui com o rosto inchado e marcado pela violência desse bandido. Eliane, a senhora não esperava. Ele saiu de trás desse caminhão. De trás desse caminhão. Eu saí do beco. Na hora que eu vou saindo, ele já me empurrou, jogou a bicicleta aí. Já me empurrou lá para dentro do beco. E pediu a bolsa. Eu falei, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. Ele pegou, puxou a bolsa, jogou a bolsa no chão. Quando a bolsa caiu, caiu a carteirinha com o dinheiro. O dinheiro que eu tinha apurado. Quanto a senhora já tinha apurado? 268 reais. Era o que tinha dentro da minha bolsa. Ele pegou a bolsa, abriu com o dente, com o revólver, punhado para mim. Abriu a bolsa com o dente, olhou e disse, se eu não disse que não tinha dinheiro, e falou uma palavra. Palavrão. Palavrão. Você não disse que não tinha dinheiro, sua, e deu o revólver no meu rosto. Estou vendo que está machucado, está muito chato aqui, dona Eliane. Está. Está. E eu fiquei sem saber o que fazer. Chamei o vizinho aqui. Primeiro eu chamei o vizinho ali, ele ia saindo para a faculdade. Eu pedi socorro a ele. Mas ele estava com pressa, disse, Leandro, eu não posso nem lhe atender. Eu vou para a faculdade, já estou atrasado. Então, ele saiu, eu fui, chamei o vizinho que estava deitado naquela casinha. No outro lado ali. No outro lado. O vizinho me chamei. Ele montou na moto junto com um amigo que estava com ele, saiu para ver se encontrava uma viatura. Isso foi às 14 horas da quarta-feira. Às 14 horas. Hoje, às 14 horas. Aí eu fiquei na rua com o celular, passei mais de meia hora com o celular, a vizinha com o celular. Ligando para o 190? Ligando para o 190. A polícia apareceu? Não, senhor. Até agora? Até agora, nada. Pediram para me dar o endereço. Me mandaram falar o endereço três vezes. E o endereço, o meu nome e tal. Eu falei tudo. E até agora, nem polícia, nem nada. Eu fiquei no prejuízo. Machucada. Machucado. E cadê a polícia? Desculpa. A dona Eliane, ela inclusive sofre com a doença crônica. Ela, com esse dinheiro que ela arrecada aí, serve também para ela comprar os remédios que ela precisa tomar todos os dias. Não é isso, dona Eliane? São caros meus remédios. Eu uso uma bombinha que ela custa 375 reais. Então, o dinheiro que eu recebo do... Essas vendas? Desculpa. É para isso, né? É. Dona Eliane, não vamos forçar muito aqui a sua saúde. Só diga para a gente, Dona Eliane, se os nossos amigos telespectadores que estão acompanhando aqui o patrulha na cidade, que acabaram de escutar essa história da senhora, né? Que a senhora viveu hoje à tarde, ter sido vítima de assalto, ter sido espancada, ter levado o dinheiro da senhora, que a senhora usa para comprar os remédios. Se as pessoas quiserem ajudar a senhora, qual o telefone que as pessoas podem ligar para a senhora? 8-7-4-5-25-0-3 8-7-4-5 8-7-4-5-25-0-3 8-7-4-5-25-0-3 Ok. Dona Eliane agora vai para casa, porque ela mora aqui nesse cantinho, nessa casinha aqui atrás, né? Não é isso? Pode ir, dona Eliane. Para casa já é tarde, já passa já das 10 horas da noite aqui dessa quarta-feira. Ela vai para casa e a gente mostrou aqui a história dessa mulher, né? Que, infelizmente, foi alvo da violência aqui em Parnamirim. Foi alvo de uma situação que muitos cidadãos acabam vivendo. Muitos cidadãos acabam tendo que passar por esse tipo de humilhação. Ela vai agora entrar e a gente agora mostra essa história para que, claro, cada um possa se comover e ajudar essa pobre mulher que acabou sendo também vítima da falta de segurança aqui do nosso estado. Olha, é mais um vagabundo que eu não tenho pena que se morresse ia fazer feliz um bocado de gente. Pode ter certeza disso. Principalmente a polícia, tá? Que o cara chegar para assaltar a pobre da mulher que tem uma doença de saúde, um problema de saúde crônico, né? Vende o Natal Capa. Olha, Laércio! Ajudar essa pobre dessa mulher, ela perdeu 268 reais que tinha vendido o Natal Capa. E mais dinheiro do remédio que ela não vai ter como repor. Vamos ver o que a gente pode fazer? Meu amigo Laércio, pai de Evânio Freire, o que a gente pode fazer aí por esta cidadã, por esta senhora de Parnamirim, que vende o Natal Capa para conseguir pagar. Ainda levou uma porrada, uma coronhada aí, no rosto, do lado direito aí do rosto, que o vagabundo. Agora isso é um cara que não tem 20 anos de idade, é um noiado, é um fumador de bosta de burro sica, pensando que é maconha. Aí pega a pobre da mulher e dá com revólver. Cara, tu não tem mãe não, bicho? Tu não tem avó não, cara? Tu não se enxerga não? Claro que não. Agora quando pega a polícia com a doze apontada para a cabeça, aí tu fica todo... Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! É? O vagabundo. Foi, Martins, que eu vi. Hein? Vamos para o país de mais, é isso? Vamos para o país.